O papai tá muito feliz, que você fez um aninho de vida, um beijo minha princesa, seja muito feliz, o papai vai fazer de tudo por você. Te amarei pro resto da minha vida. Quero que tu seja muito feliz, um mundo cheio de brincadeiras e coisas boas pra ti. Você é uma criança especial, maravilhosa, linda. Você é nossa luz, Lívia, um beijo. E que Deus proteja você, papai e mamãe. E o papai ama muito, muito você, minha querida. E o papai ama muito, muito você. E o papai ama muito, muito você. E o papai ama muito, muito você. Tchau, tchau. Música Mamãe e papai não sabem nem dizer tanto de amor que a gente tem por você. Obrigada por você existir. Você é a razão da nossa vida, tá? Te amo muito. Um beijo. Feliz aniversário. Feliz aniversário.